O sargento Dilso, o sargento Dilso ainda está aqui na ativa, a esposa do nosso amigo Gonçalves, ali o soldado Arlindo, o soldado Laércio com a sua família, filho, esposa, soldado Brasil lá no fundo, já todo mundo aqui organizado, soldado Chagas, o Laércio, soldado Jaime, soldado Santana aqui, sempre comendo bem, graças a Deus, entendeu? Os primeiros boi na rajada do Brasil, é, os primeiros boi na rajada do Brasil, entendeu? Primeiro boi na rajada, ainda usamos calça VO os três primeiros meses. Inclusive, o sargento Dilmaida logo é que eles estão saindo da enfermaria, que estão meio baqueados. É o pessoal do rancho, né? É, do rancho, é. Que horas é a bola para marcar o barco? Que horas está marcada a bola? Que horas está marcada a bola? Tá vendo? Tá, tem que ir embora. Quero ver a bola, como é que tá agora. Nós vamos, vamos para o Taperi ali, aqui, o Taperi Central. A gente escolhe também, informa ali. O Taperi vai receber isso. Ah, tá bom. Agora lá. Isso. Beleza. Atenção, pessoal. Então, atenção, a gente vai botar peri ali, esperar o comandante que vai receber. Brasil, vamos chegarmos para lá. Pela floresta de ouro, vamos orar o Pai Nosa e se agradecimento. Pai Nosa, que está no céu, santificado cheio em Vosso nome, venha a morte do Vosso bem, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosa, que está no céu, santificado, venha a morte do Vosso bem, venha a morte do Vosso bem. Pai Nosa, que está no céu. Quem tem a sua história, sabe uma que eu quero saber hoje na hora do almoço lá, as histórias escuras também da CERF, quem construiu aquilo ali, quem fez aquilo ali, quem demoliu isso aqui, quem sabe da igrejinha, quem... Então isso é bom a gente saber, a gente vai anotar, tomar nota, para a gente ter esse resgate histórico aí, que é importante. Ano passado eu fiz um almoço aí com os militares da reserva também, lá no Aloys, a gente ia parrar com a turma milhões de mentiras, né, não... Mas aprendemos um pouco também com ele lá, anotamos... A gente estava lá também ano passado, anotamos bastante coisa, aprendemos bastante coisa, a gente aprende com vocês também, tá? Sinto-se à vontade, a gente sabe, vocês sabem, conhece a companhia, sabem que tem agregamento, Ações de alojamento, de rancho, só para ter ideia, o Macapá está no meio expediente a semana toda, porque a balsa que vem de Belém, você sabe disso, antigamente era balsa, era corbeta, era pioneiro, a balsa não saiu de Belém porque quebrou o motor, aí estão pagando balsa de civil para trazer, então gênios também a gente está com certa limitação, mas tudo que a gente tiver, a gente vai colocar aí para a disposição de vocês, a gente teve que ajustar os horários, tem a passagem de comando do batalhão da PM agora, 8 horas, então eu estou indo lá agora, o Tente Aves aqui, que é o nosso ofissão de operações, ele vai estar condenando aí o futebolzinho com vocês, no primeiro momento, não vou poder jogar por dois motivos, primeiro que eu tenho essa passagem de comando, e segundo que o Cabo Pedro não curou minha malária ainda, depois vocês mandam o Cabo Pedro para a água, porque ele já me deu 4 garrafadas e não resolveu, ele perdeu, ele perdeu, não está sabendo disso aí não, estou com 4 malária, tu sabe também, tu sabe que eu estou com 4 malárias, o cara me deu, eu disse, Pedro, cadê aí, eu vou tomar, mas cadê o negócio que funciona, aí ele me arrumou outro remédio aí, me levou lá na cidade lá, vamos ver se funciona agora, mas na garrafada dele, já foi 4 dele, que é jeito, tudo não, mas aí também não poderia jogar por conta disso aí, duas semanas atrás eu tenho que ter de novo a malária aí, mas faz parte de vocês aqui, com certeza tem mais do que eu aí, tá, torcido-se em casa, vamos para o futebolzinho agora, quando eu voltar vai ter o tempo de tomar banho, tranquilo, a gente vai com formatura, certo, a gente vai botar o bandeirão ali, bonito, o Brasil, a gente vai tirar uma foto bacana com todo mundo lá também, aí depois a gente vai de maneira descontraída, a gente dá uma passada na companhia, vai lá na sala dos ex-comandantes, dá uma olhada lá também, bem à vontade aí para vocês reviverem aí, matarem a saudade da companhia, e depois a gente vai no almoço lá na Lois, faz aí a nossa compaternização, a tarde prossegue um pouco mais ali na Lois, e depois o pessoal fica à vontade aí para visitar o pessoal de Turelândia, vai à cidade aí, é com vocês, e amanhã, né, que eu estou sabendo, aí a embarcação vai apoiar vocês aí para a Rochelle, se quiserem passar também, não sei, depende da maré, o buraco do batalha, mas eu acho que, não sei se vale a pena não, com a Rochelle e São Jorge lá, e depois eu acho que vai ter um almoço lá na Cidrela, né, se Deus quiser eu vou estar presente lá também, tá bom, e aí, a tarde livre para vocês também, para irem à cidade, ficarem aqui com o pessoal da turma de vocês, e no domingo acho que já é a partida, tá bom? O Alves aqui, ele vai ajustar alguma coisa de, essa logística, porque eu tenho que partir, que é 8 horas a passagem de comando, eu vou partir lá agora para o, não pode atrasar, o comando de exército atrasar está errado já, né, tá? Então, mas foi bom que vocês vieram, que eu consegui dar as primeiras boas-vindas para vocês, bom pessoal, aos familiares também, se sentem em casa também, é bacana o familiar estar acompanhando, aqueles que puderam trazer, e a companhia está à disposição, até pouco a gente vai entregar também um folderzinho para vocês ali, com algumas coisas da companhia, histórico, etc, tá? Tem as fotos na RP lá também, algumas fotos antigas, é bom dar uma olhada lá também, para ver ali, o tamanho de vocês era bem menor do que é hoje, né? É mesmo! Ei, capitão, o nosso, o sargento Jaime, que é isso aí? Oi, Jaime, bom, o que que estava falando aí? Jaime Santos, não caiu! Meu chefe, eu quero só antecipar, entendeu, aqui com uma palavra, os agradecimentos, né, pela nossa recepção aqui na companhia, Queremos dizer que esse momento é um momento de emoção para nós Rever este lugar, quando chegamos aqui com 18 anos de idade Um pouco assim, temeroso, naquela expectativa do que ia acontecer Mas graças a Deus aqui tivemos boas instruções Que levou para a nossa vida toda Guardamos e procuramos colocar em prática todos os ensinamentos E bom rever aqui os companheiros da área Que faziam 32 anos que a gente não se vê Mas aí a internet, as redes sociais nos reuniram E aí a gente teve essa ideia de nos reunir E aqui mandamos fazer a camisa Como eu digo assim, é área militar Tem que estar pardada Tem que estar pardada, né? Excelente Imagine vocês aí com mais de 20 anos de serviço aqui Alguns mais de 20 anos, outros até mais Quase de 30 anos de serviço aqui na companhia Com certeza tem um apreço muito grande para isso aqui Aqui é uma cachaça, o cara toma e... E aí é isso aí, eu sinto isso aí É uma cachaça boa Tá bom? Vai coordenar uma coisa aí Quem vai ser o orador Como é que está o... Se dá para sair alguém Quem vai Eu vou partir lá, senão eu vou chegar lá Ok, selva Bravo, brava, brava Bravo, brava Bravo, brava Bravo, brava Vou ralhar com o Pedro Eu vou ficar bem demais Obrigada Obrigada